Olá, aqui é o professor Lucas Lima, mais um exercício de mecânica dos materiais. Então, esse exercício aqui é um exercício proposto pelo Riebeler. Temos inicialmente uma viga de seção retangular, que ela foi projetada para aguentar um momento aqui no eixo da viga. De 40 Nm, momento de flexão. E é proposto modificar um pouquinho a geometria, adicionando um pouquinho de material aqui embaixo. E se questiona se adicionando esse material, a gente vai reduzir as tensões na nossa viga. Então, ele pede para a gente verificar isso. E qual que seria a tensão normal máxima de tração em ambos os casos. Então, a gente vai primeiro calcular a tensão máxima de tração para esse caso e comparar depois com a nova geometria. Então, lembrando aqui da nossa equação, da tensão máxima, vai ser o momento fletor, que aqui no caso é 40 Nm, vezes o C, que vai ser a distância do eixo neutro até a fibra mais externa, sobre I. Sendo tração, a gente vai ter algo que vai estar positivo aqui nessa fibra mais inferior. Vamos começar calculando o momento de inércia da nossa sessão. Então, o momento de inércia para a sessão retangular, base vezes altura ao cubo sobre 12, sendo nossa base de 60 mm, nossa altura 30 mm. Vou manter tudo em milímetro, que no final a gente fica com a tensão em megapascal, se a gente manter todas as unidades por Nm. Então, vai ser minha base 60 vezes minha altura 30 ao cubo sobre 12, igual a 135.000. Qual a unidade? Milímetro ao cubo vezes milímetro, milímetro ao quarto. Então, nossa tensão máxima, veja que o momento é 40 Nm, mas se eu estou trabalhando com milímetro, então eu vou colocar 40, vou transformar isso para Nm. Então, vai ficar 40.000 Nm. Sendo-se a distância em milímetros do eixo neutro, que no caso, visto que a nossa sessão é simétrica, vai ser aqui do meio até aqui, então 15 mm. Vejam que eu usei Nm, então meu resultado sai em megapascal. Então, essa é a tensão máxima para a geometria retangular. Agora, vamos fazer para a nova geometria. Para a nova geometria, a primeira coisa que a gente vai ter que identificar, qual que é a posição do novo eixo neutro. Então, veja que antes a gente tinha o eixo neutro justamente na parte simétrica do retângulo. E agora, visto que a gente adicionou a área aqui embaixo, esse eixo neutro vai se deslocar para baixo. Agora, quanto que ele vai se deslocar? Essa aqui é a pergunta. Então, para achar o novo eixo neutro, eu vou achar qual que é o centroide, a coordenada em Y do nosso centroide. Para isso, eu dividi aqui minha seção em três partes. O retângulo maior e dois retângulos menores. Com isso, a coordenada em Y do nosso eixo neutro vai ser dada pelo somatório do braço de alavanca vezes a área de cada um dos corpos sobre o somatório das áreas. Veja que eu vou tomar como referência o centro aqui, onde era o centro do meu retângulo. Então, o braço de alavanca do retângulo maior vai ser zero. Então, eu vou começar com zero vezes 30 vezes 60. Lembrando aqui que a dimensão do retângulo é 60. Visto que esses dois retângulos aqui menores vão ter a mesma característica, estão na mesma distância em Y do nosso eixo neutro, eu vou colocar só um vezes dois aqui e a contribuição de ambos os retângulos, que vai ser a base vezes a altura, 10 vezes 5, né? Essa aqui é a área, vezes o braço de alavanca em relação à minha referência, que era aqui de zero, mais 15, mais o meio aqui desse retângulozinho, vai ser a metade da altura dele, que é 5. Então, vai ser 15 mais 2,5, vai dar 17,5. Sendo que, como eu estou indo Y negativo, isso daqui vai ficar menos 17,5. Isso tudo sobre o somatório das áreas. Então, o centróide vai ficar menos 0,921 milímetros em relação a esse eixo daqui. Então, ele vai ser uma linha neutra, né? Que vai estar deslocada de 0,921 para baixo. Agora, para essa nova geometria, visto que a gente já tem a posição desse novo eixo neutro, né? Fica aqui um pouquinho abaixo do anterior, a gente vai calcular o novo momento inércio. E o novo momento inércio vai ser a contribuição de cada um desses aqui. Esse retângulo maior, em relação a eixo neutro, eu vou somar, então, esse pequeno braço aqui, a contribuição desse pequeno braço aqui. Então, eu vou ter base vezes altura ao cubo sobre 12, mais a área, que é 30 vezes 60, vezes o braço de alavanca ao quadrado, como vai ficar ao quadrado, tanto faz ser positivo ou negativo, 0,92 ao quadrado. Mas, visto que esses dois retângulos vão contribuir igualmente, eu vou colocar só um fator multiplicador. 2 vezes base 10 vezes altura, que é 5 ao cubo sobre 12, mais a área, 5 vezes 10, vezes o braço de alavanca ao quadrado. Qual vai ser esse braço de alavanca? Bom, do eixo neutro anterior até o centro aqui, ele era 17,5. E aí, a gente deslocou 0,92. Então, eu vou colocar 17,5 menos 0,92 ao quadrado. Isso daqui nos resulta em 1,64 vezes 10 à quinta milímetro à quarta. Bom, agora é a hora de usar essa equação daqui. Temos que tensão máxima igual a M vezes C sobre I. E o nosso M, a gente pode usar, que nem eu falei antes, N, por milímetro. Se a gente usar sempre N, por milímetro, a resposta sai megapascal. Então, tensão máxima vai ficar 40 mil, sobre I, que vai ser 1,64 vezes 10 à quinta milímetro à quarta. E o C também, a gente vai usar em milímetros. O C vai ser justamente a distância que a gente tem do novo eixo neutro, que é paralelo ao que a gente tinha anterior, até essa extremidade aqui. Do eixo neutro anterior até aqui, a gente teria 20 milímetros. Só que ele se deslocou de 0,92. Então, vou colocar menos 0,92 aqui. Isso nos resulta em uma tensão máxima de 4,6537 megapascal. Bom, poderia ter escrito só 4,95, é o suficiente. Vejam bem, essa geometria aqui, eu tive 4,44 megapascal de tensão e de tração, nessa fibra mais inferior. E nessa outra geometria aqui, eu obtive 4,65 megapascal. Nessa fibra mais inferior. Então, adicionando, modificando essa geometria, eu aumentei minha tensão máxima. Por quê? Porque eu aumento o meu braço de alavanca dessa parte daqui ao meu eixo neutro. O que, então, não resulta necessariamente em menores tensões. Então, esse é um aspecto importante de avaliar esse exercício. Obrigado por acompanhar. Dê o seu joinha para reforçar nosso trabalho. Valeu. Tchau. 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 Tchau.